E como a visão aqui, como o licitante vê esse controle? O primeiro ponto que eu percebo é com medo. A gente às vezes recebe muitos lá para falar, a gente chama em audiência e tal, e a gente vê que eles têm medo. Mas o primeiro ponto para você, você tem medo daquele que você não conhece. Então, o primeiro ponto é conhecer para quebrar esse medo. E essas lives que a gente está fazendo ajudam nisso. Conheça o controle, o que ele pode fazer, a visão dele que está mudando. Tenha ele menos como um carrasco e mais como um ajudante ali, que pode te auxiliar durante esse processo. Se você vê alguma coisa errada, faça impugnações. Como a gente falou na primeira live lá, a impugnação é boa para todo mundo. Ah, mas tem empregoeiro que não gosta, eu vou ser marcado. Isso acontece? Pode acontecer. Porque eu já falei, o mundo ideal é uma coisa, a prática é outra. Mas aquele pregoeiro que entende bem, ele não vai achar ruim. Pelo contrário, ele vai achar bom. Porque ali, às vezes, corrige uma falha no estalco, pode dar um problema lá na execução, e ele pode ser punido. A gente tem várias jurisprudências punindo o próprio pregoeiro, porque passou uma falha ali, que deu prejuízo para a administração lá na execução do contrato, e ele também foi penalizado. A gente aqui no tribunal, quando vai analisar os prejuízos, a gente faz o que a gente chama aqui de matriz de responsabilidade. Então, a gente pega toda a cadeia e vai responsabilizando os servidores e também os fornecedores naquilo que eles deram causa. Então, a gente pega toda essa matriz e vai desde lá da fase preparatória, se foi um erro no ETP, se foi um erro no termo de referência, passando para o edital e depois no contrato, na execução do contrato, é avaliada toda essa cadeia e todos podem ser punidos. Inclusive, a empresa fornecedora. Tem um julgado, outro ponto aí, para a empresa, tem um julgado recente, eu acho que eu até te mandei, que fala que é o quê? Que a empresa fornecedora, que viu que aquele edital foi lançado com sobrepreço e executou aquilo, ou seja, ganhou a licitação, começou a executar, ela também foi responsabilizada. O que o tribunal, no caso do TCU, o que o Tribunal de Contas da União entendeu? Que era obrigação dela, como ela conhece o serviço, ela ter avisado na administração que aquilo estava com sobrepreço e não utilizar essa falha da administração para proveito próprio. Então, a empresa também foi penalizada nessa questão do sobrepreço. Então, por isso que é muito importante que se tivesse impugnado, não tinha sofrido essa penalidade. Igual eu falei, sempre façam impugnações para melhorar o processo. Como um todo, vai melhorar a vida do pregoeiro, que ele pode corrigir aquilo e não ser responsabilizado, da administração, que vai melhorar os seus processos de contratação e o próprio dos licitantes também. Mas, professor, o que acontece, eu vejo, porque eu já passo isso aqui na minha cabeça também, é aquela história assim, não vou mexer no vespeiro. É. É, porque quando a gente ouve, a gente fala que vai ser marcado, eu vou fazer impugnação, principalmente no tribunal. Eles já não gostam, os licitantes, na maioria das vezes, já não gostam de fazer impugnação nem no próprio órgão, para não ser marcado. E quem tirar no tribunal, porque, igual eu falei, o tribunal preza sempre na questão de se teve qualquer suspeita de falha, ele vai fazer o quê? Ele vai suspender o certame. Então, se eu fizer impugnação no tribunal e ele suspendeu o certame, vai dar problema lá para a administração, que tem um cronograma e tal. Aí, muitos licitantes pensam, acham que a administração e o pregoeiro vão ficar com mais raiva ainda. Porque você foi no tribunal de contas, o tribunal de contas suspendeu o certame. Então, a gente sabe que isso acontece muitas vezes na prática, mas você tem que estar munido ali de técnica para justamente e fundamentação para fazer isso e falar que, explicar, estou fazendo isso porque é importante até mesmo para você. Porque se eu deixar essa falha passar, isso pode dar problema na execução e você também ser penalizado e vamos supor que eu ganhe esse edital e vou prestar aquele serviço, eu vou também ser penalizado, igual nesse caso aqui que eu falei do TCU, que a empresa também foi responsabilizada pelo sobrepreço. Então, independente ali, a gente fala, a gente sabe que na prática às vezes é ruim e tal, mas no mundo ideal, como guardiões do sistema como um todo, todos os atores que atuam no processo é fazer sim as impugnações para melhorar o processo. E aí, que as taxas . Obrigado.